Oiê, tudo bom, gente? Alguns minutinhos atrasadinha, mas estou aqui. Oi, Débora! Oi, Ananda! Um beijo, boa sorte hoje para a Reto, torcendo muito para vocês. Dudinha, oi, Rai, Mari, tudo bom? Nali, saudades! E aí, gente, como é que está o domingo de vocês? O que vocês estão fazendo de bom por aí? Contem-me. Oi, Ana! Que saudade! Gente, a Ana Cantos é amiga que eu gravei o curta lá em Minas e que me deu aquele chinelo roxo que todo mundo ama. Ela que é responsável por esse acontecimento. Muita chuva? Eita, Vitória! Hoje que está fazendo um solzinho aqui e estou super feliz porque amanhã é dia de produzir conteúdo. Inclusive, por isso que eu fiz a live, vou fazer hoje um pouco mais rapidinho, porque eu tenho que produzir tanto o style, enfim, quanto definir algumas coisas de referência e tal. Que amanhã eu vou fazer conteúdo com o Lucas, que eu estou morrendo de saudades. E aí, eu estou bem feliz que o dia abriu por aqui, então, ele que gosta bastante de usar luz natural, né? As fotos vão ficar bem bonitas. Oi, Mido QG! Beijos para a Alemanha! A chinela da Iris. Oi, Cal! A Duda está votando e escutando no Manaice. Boa! Não tem nada melhor. Inclusive, saudades no Manaice, né? Tomara que esse ano ainda tenha mais uma edição para aproveitar. Oi, Cami! Será que meu Zé vai ter um chinelinho roxo? Poxa, ele merecia. Gabi, lemos, beijos! Oi, Cá! Andresa, não sei ainda quando sai a terceira temporada. E eu fico feliz de não saber, até para não correr o risco de, de repente, falar sem poder falar. Mas eu espero que seja ainda esse ano, né? Estou torcendo e estou bastante ansiosa também para saber como é que ficou o resultado de tudo. Oi, QG da Reis! Tudo bem? Oi, Ingrid! Um beijo! Gente, vocês querem bater um papo livre? Vocês querem mandar perguntas aqui? A minha colega, minha gêmea Valen, que inclusive podia estar aqui me substituindo hoje. Que ela sabe que eu sou tímida? Ela tem algumas perguntas lá que o pessoal mandou. Mas eu sempre fico em dúvida se eu faço uma coisa programada ou se a gente vai sentindo aqui e vai deixando fluir. O que vocês preferem? Preferem mandar perguntas aqui? Prefira que eu responda algumas coisas que vocês já me mandaram? Gente, o Vale Milkshake está de pé sim, viu? Quem quiser, tiver aqui no Rio, é só me avisar que eu libero. É sempre melhor deixar fluir. Verdade, eu acho também. Porque às vezes um assunto vai puxando o outro. E aí vai indo. Perguntas e fluem. Papo livre. Então é isso, Dudinha. Bora lá. Dudinha, vai. Pode ir de verdade. Não, gente. Pelo amor de Deus. Quem pediu pra mandar um oi? Laysa, oi. Obrigada, Patrícia. Gente, eu vou ficar aqui só lendo. Bom, então assim, como ninguém está mandando nenhuma pergunta e eu também fico morrendo de vergonha de ficar falando aqui sozinha, eu quero realmente falar o motivo de estar fazendo essa live, estou fazendo essa live para agradecer, eu não sei a quantos mil votos estamos mais lá na votação do ReboFest, no voto popular, tanto de personalidade quanto de série. Então é um agradecimento, assim, por todo esse empenho de vocês, por toda a dedicação, eu tenho recebido mensagens, assim, surreais da galera que está se revezando, gente que está votando no turno da manhã, gente que está votando no turno da noite, gente de fora que está se adaptando com o horário daqui para conseguir fazer esse movimento, assim. Eu nunca tinha, eu nunca participei disso na minha vida, votando nessas coisas e tal, e eu nunca tinha tido essa experiência também como atriz. E eu achei a coisa mais surreal da minha vida, assim, tipo, gente, essas pessoas estão, tipo assim, lutando por uma coisa, pra mim, tipo, na minha cabeça não faz muito sentido, sabe? Porque é uma demonstração de amor, de carinho, de admiração, de tanta coisa boa, só que isso numa escala tão grande que ontem foi muito foda, assim, desculpa o palavrão, mas ontem foi muito foda. Então, eu só queria agradecer imensamente vocês, tanto por esse empenho comigo e com a série, que é um projeto de todo mundo, né, que todo mundo se empenhou 500% pra fazer acontecer, pra ficar lindo como ficou, pra ter o resultado que teve. Então, meu, muito, 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 muito obrigada, de verdade, de verdade mesmo. E agora se cuidem, hora que acabar o dia de hoje, encerrou lá as votações, encerrou não, né, acabou essa parte ilimitada, gente, dorme, por favor, bebe uma água, faz um exercício aí com a mão pra dar uma relaxada, porque, pelo amor de Deus, descansa à vista. Ai, gente. Bom, a Luísa, que não deve ser Luísa, mas é o coisa dela no Twitter, ela mandou uma pergunta assim, Se fosse pra interpretar a Vale, ainda que 10 anos, você acha que teria facilidade em trazer a personagem de volta à vida? Nossa, já imaginou que coisa boa? Seria meu sonho? Porque é muito legal no livro, né, que elas têm esse processo de envelhecerem juntas, que eu acho isso a coisa mais romântica e mais bonita, inclusive, palmas, pra Natália Sodré. E acho lindo mostrar todo esse amadurecimento do relacionamento delas, e depois os filhos e os netos, assim. Ai, gente, eu sou muito fã do livro, sério, é muito, muito bom mesmo. E aí esqueci a pergunta, tô viajando aqui. Se eu teria que encontrar a Vale dentro de mim de novo? Eu acredito que sim, Lu, porque... Eu não sei... Ai, nossa, é complexo tudo isso, mas vamos lá. Às vezes, às vezes não, sempre que eu estou gravando, e eu percebi isso depois assistindo os reacts, que eu esqueço o que foi gravado, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas geralmente eu esqueço, eu falo, nossa, mas eu fiz isso, mas eu coloquei a mão ali, mas a Valentina falou essa palavra, essa palavra não tava no texto. Eu acho que é uma junção de duas coisas, né, primeiro que a gente grava tudo fora de ordem, já falei sobre isso várias vezes, então é natural que fique meio confuso na nossa cabeça, né, início, meio e fim e tal. Então isso, gravar fora de ordem ajuda nessa confusão, nesse esquecimento. Mas eu acho também que eu fico num nível de concentração quando eu tô gravando, que às vezes acontecem coisas, principalmente quando a gente tá muito imerso ali, né, a gente gravou três meses assim, muito profundamente, e eu fico tão imerso em algumas cenas que eu não consigo... Tem coisas que eu não planejo, tem coisas que não foram criadas, é como se a personagem já tá tão dentro de você, que você tem uma atitude que não é a boiara, é uma atitude que é da Valentina, sabe, várias vezes, assim, aquelas posturas assim, é... sei lá, careta, ações, assim, muito... São coisas sutis, mas eu sei que pra mim aquilo não é uma movimentação natural, não é uma postura natural, não é uma palavra que eu falaria. É... então eu acho... só que assim, depois que passa um tempo que gravou, eu esqueço que eu fiz isso, porque, assim, não era a boiara fazendo, sabe, é uma coisa meio doida, assim, eu tava vivendo aquela... aquela realidade, aquelas circunstâncias imaginárias. Então imagina, daqui 10 anos eu vou esquecer absolutamente tudo, assim, é... Ainda mais fazendo outros trabalhos e tal, a gente vai tendo outras vivências, outras experiências, mas eu acho também que com uma preparação, e às vezes não precisa nem ser uma preparação tão grande, né, por exemplo, a gente teve a primeira temporada e o especial de Natal. Depois, quando a gente foi fazer a preparação pra segunda, terceira e especial de faculdade, a gente teve mais ou menos uma semana de preparação, assim, 12 horas, muito intenso. Foram poucos dias, mas ali na intensidade, na imersão, todo mundo concentrado. E aí a gente já conseguiu retomar aquilo que tinha sido criado há praticamente um ano antes, sabe? Então eu acho que isso deve ficar, assim, guardado em algum lugar ali, e... e aí é só a gente trazer essa memória de novo, esse estúdio de novo, enfim. Nossa, falei muito, né, gente? Desculpa. Hum... Nossa, que pergunta engraçada. O que você acha que todos deveriam fazer pelo menos uma vez na vida? Interessante. Até eu quero saber o que vocês acham, gente. É... Ai, tem tanta coisa que eu achei tão legal de fazer. O que as pessoas deveriam fazer uma vez na vida? Eu acho que quanto mais coisas a gente consegue fazer pelo menos uma vez na vida, é muito bom, porque isso enriquece muito a gente de experiências, né? Eu acho que todo mundo... E na terapia, Letícia? Sim, com certeza. Mas não deveria ir uma vez só, não. A gente tem que ir, ó, toda semana, às vezes mais de uma vez na semana. Muito importante. Viajar sola. Sim. Todo mundo deveria viajar sozinho uma vez na vida. Cara, é muito bom. É muito, 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 muito bom. Eu adoro, inclusive, quando eu vou viajar a trabalho... É... E geralmente eu vou sozinha. Enfim, aí trabalho algum dia com a equipe e tal. Faço alguma coisa com a equipe. Mas eu tenho outros momentos sozinhas. É... Sozinha em algum país, em alguma cidade, em alguma coisa assim. Porque é muito, muito, muito legal, realmente. Assim, você sai da sua zona de conforto, você aprende a ficar na sua própria companhia. É muito bom. Outra coisa que eu acho muito legal, que eu já fiz aqui no Rio também, que eu gostei muito, foi saltar de parapente, sabe? Foi uma experiência muito boa de você se sentir voando, assim. Eu amei. Olha, outra pergunta super interessante. Pergunta técnica. Conforme a carga dramática de cada cena, o quanto de alimentação antes da cena atrapalha ou ajuda? Érica, ótima pergunta. A última cena que vocês assistiram do especial de faculdade, que já é uma cena da terceira temporada, ela foi gravada depois do jantar, porque ela é uma cena noturna, né? Então, ela é gravada à noite, então a gente jantou lá no hotel, inclusive as refeições lá eram maravilhosas. E aí, nesse dia eu comi muito pouco, eu não gosto de comer muito quando eu tenho essas cenas de muito peso, de muita carga emocional, porque o nosso choro, a nossa respiração, as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas ao nosso diafragma, né? Fica o estômago e o diafragma. E o diafragma, ele tem que poder se expandir e se contrair. Se você tá com o estômago muito cheio, o estômago pressiona o diafragma. Então, ele não vai ter essa movimentação tão natural. E aí, consequentemente, suas emoções, elas vão ficar, não que vai atrapalhar, mas vai influenciar. E como eu não quero que a comida influencie, como eu quero conseguir fazer o uso das minhas emoções ali e tal, eu prefiro sempre fazer uma refeição mais leve, fazer uma coisa mais, tá com o corpo mais leve pra conseguir utilizar o meu diafragma, a minha respiração de uma forma melhor. Gente, tá dando pra entender? Tô aqui no monólogo sozinha. Beijos para a Lorena, de Belém do Pará. E as perguntas não param, vocês são bandidas, que vocês vão me fazer ficar aqui uma hora fazendo a live, né? Bia, onde tem o meu curta pra assistir? O de Minas Gerais, você fala o som do silêncio? Bom, vamos lá. Beijo pro Rio Grande do Sul. Aí, mandaram mais uma pergunta aqui. Qual a minha música favorita do momento? Ai, que difícil. Mas de série, muito legal. Eu tô numa fase assistindo muita série brasileira pra saber o que tá sendo produzido, né? E eu particularmente gosto muito de série, gosto muito mais do que de filmes. Alguém até mandou uma pergunta de filme e tal. Eu assisto menos filmes brasileiros e mais séries. Por quê? Porque eu gosto muito de entender essas mudanças da personagem, né? Tem várias séries que tem quatro, cinco temporadas. Enfim, Grey's Anatomy, vinte temporadas. Aí é demais. Mas é legal você ver, assim, por onde vai essa trajetória da personagem. E aí, nesse momento, eu tô assistindo... Eu assisti os outros, que é uma série muito boa, muito boa. Recomendo muito. E agora eu tô assistindo Impuros, com o Rafael Logan, que é um ótimo ator. E a Lorena Campanato, se eu não me engano, é o sobrenome dela. E a personagem dela tem uma trajetória, assim, muito legal. De, tipo... Enfim, começa em um estado e vai pro outro estado. Não vou dar spoiler pra vocês. Mas é muito legal você ver quando... Tipo, o roteiro é muito bom. E aí, o ator também é muito bom e tá muito preparado. E aí, dá pra bencar, sabe? Então, agora ele vai ser o bom moço. Então, agora ele vai ser o vilão. Então, agora vai acontecer isso. Aí, ele vai acontecer aquilo. E a pessoa vai fazendo essa dança, sabe? E você vai vendo aquela gama de interpretação que o ator consegue. Eu acho maravilhoso. Beijo para o Goiás! Grazi Anatomy é cultura. Sim, gente, eu amo. Comparato, né, Luciana? É isso. Ela é muito boa atriz. Dudinha, você vai amar em puros. Muito bom. Gente, beijos para São José do Rio Preto. Eu já fiz um baita trabalho aí pra uma marca de cabelo que chama Trans. Sabe? Se pá, deve até ter umas fotos em algum salão aí da cidade. Beijos para Piracicaba. Olha, a Fer fez uma pergunta boa. Qual ator ou atriz eu gostaria de trabalhar? Gostaria muito de ver a Adriana Esteves trabalhando. Assim, depois que eu assisti os outros, eu falei, cara, o que que é essa mulher, assim? Ela é tão natural em cena, ela é tão verdadeira, ela é tão boa que é realmente chocante. Nossa, quantas perguntas. Socorro. Minha amiga Valen está me ajudando aqui a selecionar as perguntinhas. Ai, tem uma muito boa aqui que mandaram que é assim... Se eu já passei... A Clara. Clarinha falou assim... Se eu já passei pela famosa ressaca literária, se sim, como é que foi sair dela? Sim, com o livro eu acho um pouco difícil. Não, mentira. Eu passo muito, 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 de muita ressaca literária. Inclusive, a gente tem que pensar alguma coisa, gente, para falar sobre livro. Porque é muito bom, né? Como tem... Como dá pano para manga, como diria o ditado. Eu li aquela... Não é trilogia, gente. Como é que fala? Não é trilogia, é saga? Eu li a saga da... Annie de Green Gables. Que na Netflix, acho que está como Anne with an E. Teve uma temporada só, mas foi maravilhosa. E aí tem essa saga da Annie de Green Gables. Olha, trava-línguas esse nome. E aí são sete, oito, nove livros. Não sei, assim. Mas são livros muito curtinhos. E são livros muito lúdicos. Falando de como ela se encanta com coisas muito sutis, muito bonitas, muito pequenas da vida. E aí eu amo essa saga. Na pandemia, eu li também Harry Potter. Que eu nunca tinha lido. Acho que eu tinha lido um e dois só. Mas na época os livros eram muito caros. E aí eu nunca tinha lido. Então, eu aproveitei para ler durante a pandemia. E aí, óbvio que quando acabou, eu fiquei muito na ressaca. Porque assim... Você se sente crescendo, né? Com aquelas crianças. E naquele mundo mágico e tal. É... Ai, eu estou muito para ler O Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Eu ganhei até ele. E estou para ler, mas ainda não consegui. E outra saga que eu fiquei com muita ressaca. E essa galera que viu a série também com certeza ficou. Foi Game of Thrones. Porque os livros, gente, eles são desse tamanho. Assim, aí são cinco livros. Tipo, aquilo fica te acompanhando um ano inteiro. Olha, acaba, você fica assim, cara. E não acabou, né? Não acabou porque o autor ainda tem, teoricamente, dois livros para soltar que são o final da história. Só que ele nunca acabou esses livros. Então, assim... Parou a história no meio. E aí... Nossa, dá uma baita ressaca, assim. Bizarro, bizarro, bizarro. Depois me indiquem livros que vocês gostem. Ah, não li Daisy Jones and the Six, mas eu assisti a série e fiquei apaixonada. E, inclusive, tem uma playlist no Spotify que são as músicas da série, né? E aí são maravilhosas. Eu amo. Ele tem três temporadas? Eita, que loucura. Eu só assisti uma? Ah, tá, tá, tá. É porque o primeiro livro deu três temporadas. Eles fizeram isso. Imagina, tem sete livros. Dava para eles fazerem quinze temporadas. Ia ser maravilhoso. Oi, João Lucas. Beijo, saudade de você. Ai, a Bu tá aqui. Beijos, Bu. Maravilhosa, gente. Que honra. Eita. Chocada. Se eu já li alguma fanfic. Não, eu nunca tinha lido. A primeira fanfic que eu li realmente foi Lembre-se de Nós, da Natália. Qual livro estou lendo no momento? Ah, eu tô até com eles aqui. Eu terminei de ler aquele da... Da Coragem de Ser Imperfeito. E aí eu estou relendo este livro aqui, ó. Do Cartas para Tel, que eu sou muito apaixonada por esse livro também. Ele tá todo grifado. Tem gente que fica em pânico que eu grifo os meus livros, mas eu adoro. E aí eu tô relendo ele. Queremos buiares no pódio delas dois. Sim, queremos. Se eu sou bom em espanhol. Não. Não sou não, gente. A Mari também grifa. É bom, né? Porque depois, às vezes, a gente quer relembrar algum trecho, alguma parte específica. Aí a gente volta lá e vê aquela parte especial que tocou a gente. Às vezes, eu vou além. Eu ainda faço anotações ali. Porque os livros, eles têm muito de encaixar, eu acho, com algum período da vida. Algum aprendizado, algum desafio que a gente tá vivendo, né? Assim como as músicas, geralmente. Vocês devem sentir isso também. E aí, às vezes, você tem um insight, assim, ali durante a leitura. Então, eu gosto de anotar. Até porque depois eu vou reler, igual eu tô relendo esse. E aí eu vejo umas anotações que eu fiz, assim. Eu falo, nossa, que legal, sabe? Isso me tocou na época. É, livro gosta de ser rabiscado. Gosta de rodar por aí. De passear. De ser amassado. De ter gota de café. Se fosse pra ficar intacto, ele ficaria na estante, né, Ananda? Como eu não perdeu o sotaque morando há tanto tempo no Rio? Nina, então, quando eu vou decorar um texto, eu tento decorar ele com o R um pouco mais neutro, né? Pra não falar porta. Eu falo, tipo, porta, porteira, portão, sei lá. Mas, se vocês repararem, às vezes nas cenas que eu tô muito conectada com as emoções ali e tal, às vezes o R dá uma escapada. Mas tirando isso na vida, eu acho que não faz sentido eu ter que neutralizar meu sotaque, sabe? Porque eu acho que faz parte da minha personalidade, de quem eu sou, diz de onde eu vim, né? E eu tenho muito orgulho da minha história. Então, eu gosto de ter o meu sotaque. É, a Mário já, assim, já aliviou bem, mas o pessoal aqui do Rio percebe. Quando eu volto pra Maringá, o sotaque fica o mesmo, é, sempre puxa. Sim, é um cafezinho. Passei um cafezinho pra falar com vocês. Cafezinhos e papos leves, como diz a minha amiga, que é que é. Quando você vem para o México. Gente, eu já morei no México três meses. Acho que foi em 2009. Foi no meio da faculdade, mas eu me senti muito mal de parar de estudar, sabe? Eu adoro estudar, sou apaixonada. E eu fui trabalhando, aí fiquei só trabalhando. E aí eu falei, cara, minha faculdade tá lá na metade, tá incompleta, preciso voltar e terminar, sabe? Então, eu fiquei pouquinho tempo, mas eu trabalhei muito bem aí, gostei. Ah, e eu vivi, voltando àquela pergunta lá, do que a pessoa tem que fazer uma vez na vida. Eu vivi uma experiência muito legal lá, de conhecer as pirâmides maias e aztecas na cidade de Teotihuacan. Não sei como é que fala exatamente com sotaque espanhol, mas é Teotihuacan. Teotihuacan, o nome da cidade, que é tipo uma hora, uma hora e meia da cidade do México. E é muito impressionante, assim, você conhecer um pouco mais a cultura, sabe? Ver o quanto eles eram inteligentes, observando os astros, observando as mudanças do clima, assim. Muito interessante. Vem pra Brasília, quero ir. Mais fácil você vinha, Mara, pro Rio. Teotihuacan, sei lá. Viva México. Ah, outra coisa. Eu amei a casa da Frida Kahlo também. Meu sonho é ver a Ingrid indo lá e conhecendo pessoalmente, acredito. Porque eu sei que ela é apaixonada. E eu adorei porque o museu manteve, né, tudo. O quarto dela, as tintas, tipo, do jeitinho que ela deixou, assim. Eu acho isso também muito, de uma riqueza cultural muito grande pra gente. Foi bem, fiquei bem emocionada conhecendo lá. É, as pirâmides do sol e da lua, assim. Mas eu não vi, gente. O que que é a pergunta da Reis? Eu não vi. Desculpa, manda de novo, gente. Sim, deixarei a live salva pra quem não puder entrar. Se eu vou no show do RBD, não vou. Não comprei. Olha, Cris fazendo artes cínicas na UEL. Cris, o curso lá é muito, muito, muito bom. Muito completo. Se dedica bastante que vai valer a pena. Muito legal. Gente, Tardelli tá aqui. Ih, oi, chefinho. Tô emocionada porque já, já a gente vai fazer um trabalho juntos. Vai ficar muito lindo, tenho certeza. E aí, acho que vocês vão gostar. Oi, Clarinha. Ai, ai. Beijos de... Que legal, Dani. Teatro é muito bom, tá? Todo mundo deveria fazer na vida, assim. Eu digo que o teatro me salvou, né? Que a arte me salvou. Porque vocês sabem, obviamente, que eu sou muito tímida. Mas eu era muito, 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 muito mesmo na infância, assim, de não brincar com as pessoas, de não falar com as pessoas. Muito introspectiva. E aí, a minha mãe me colocou pra fazer teatro justamente pra eu me soltar um pouquinho, sabe? Mas eu acho que mesmo que a pessoa não queira seguir uma carreira artística de ser ator ou atriz, você conseguir falar em público é bom pra quando você, sei lá, Pô, vou ser advogado, vou ter que falar na frente de muitas pessoas, vou ser professor, vou dar palestras, vou gravar vídeos no Instagram. Hoje a gente vê médicos, dermatologistas, sei lá. Todo mundo grava um vídeo aqui falando sobre o seu trabalho. Então, você saber se comunicar, se expressar, é muito bom. Fora que é muito terapêutico, muito, muito, muito. Tem muitos benefícios, então fica a sugestão. Oi, Vi. Ari, eu falo inglês, eu falo um pouquinho de francês, um pouquinho de espanhol, mas como eu tô há um tempo sem praticar, sempre fica um pouco mais travado, sabe? Daí quando eu viajo, melhora. Depois de uma tacinha de vinho, então fica ótimo. Exatamente, Cami, pra entrevista de emprego, pra tudo. Você saber se comunicar é muito bom. Ah, o show da Taylor, não sei, alguém mandou essa pergunta também. Eu quero muito ir, eu tô tentando ingresso, espero que eu consiga. Alguém vai aqui no Rio? Me avisa, que daí talvez a gente consiga se encontrar lá. Beijos pra Minas Gerais. A Thali tá vendendo ingresso aqui pro show do RBD, se alguém quiser. A minha personagem favorita de Grey's Anatomy é a Meredith, que acho que foi a personagem que mais conseguiu ter essa trajetória, que eu tava falando no início da nossa conversa, né? A gente tem momentos bons, ruins, cenas intensas, cenas leves, enfim, a protagonista, né? Gabi, quando bebe fica polivilota. É, perca um pouco mais a timidez, ajuda, né, amiga? Oi, Nani. Algum lugar do Brasil que você não conhece, que queira conhecer. É, Jalapão. Quero muito conhecer, adoro a natureza, adoro essas coisas e lá parece realmente ser bem bonito, bem surpreendente. Numa nice em São Paulo, 2 de dezembro. Não sei ainda. Queria, mas acho que não. Não. Fala em francês. Ai, gente, tem vergonha. Hoje não. Um dia recito um poema pra vocês em francês. Minha série favorita de todos os tempos. Nossa, que pergunta. Difícil. Gosto muito de Game of Thrones. Gosto muito de Breaking Bad e gosto muito da N. São muitos completamente diferentes, né? Mas são séries que trazem coisas, enfim, diferentes em cada uma, eu acho. Oi, cinematologia! Hoje é dia de fazer postagem com a trilogia do Antes do Pôr do Sol, Antes do Nascer do Sol, Antes da Vinha da Moite. Amo. Ah, sim, hoje tem jogo do Chiefs. Vou tentar assistir. Se eu conseguir adiantar meu trabalho, eu vou tentar assistir. Já fez a primeira. Daqui a pouquinho eu vou entrar lá no perfil pra curtir. Hum, por que eu não faço recebidos? Essa pergunta é boa, Celinha. Tem um tempo já que eu não filmo as coisas que eu recebo. E foi uma escolha, tá? Consciente e tudo mais. Eu sei que tem gente que gosta, que grave e tudo. Mas o que eu percebo e como eu me sinto em relação a isso. Eu acho que tem pessoas que vão mandar algumas coisas e tem pessoas que vão mandar outras. E cada um manda uma coisa de acordo com o que tá possível dentro da realidade financeira daquela pessoa. E aí, eu não quero que uma pessoa que às vezes só possa me mandar uma carta, se sinta constrangida por às vezes não poder me mandar um presente, um negócio, enfim, sei lá. Então, eu optei por não filmar as coisas. Porque eu não quero que ninguém se sinta constrangido achando que eu vou dar mais atenção ou que eu vou ficar mais emocionada com X do que com Y. Entende? Eu sei que, enfim, tem gente que gosta, mas eu optei assim pra que ninguém se sinta mal. Por às vezes só poder me mandar uma carta contando a sua história, falando do carinho, do quanto a série impactou na vida da pessoa, enfim. E aí é isso. Gente, acho que é isso. Oi, Bruna! Bruna sempre me marca nos stories. Gente, acho que é isso. Oi, cartas! Daqui a pouquinho eu vou entrar lá pra ler a cartinha de hoje. Flamengo, gente. Tá bom, Amaro. Só porque você pediu. Aline! Gente, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Querem falar de mais algum assunto? Que daqui a pouquinho ainda tem que trabalhar. Beijo para o Maranhão. Quero muito conhecer o Maranhão também, os lençóis. Nossa, vejo cada foto. Incrível. Laila, depois posta uma foto e me marca que eu quero ver sua tatuagem. Ah, essa pergunta é legal, do maior desafio atuando. Alguém tinha mandado para a minha coleguinha Valen também. Hoje, eu acho que o maior desafio atuar é sempre... Assim, se a gente fosse só atuar, eu acho que era mais fácil, né? Eu acho que o grande desafio é porque a gente tem que atuar... Por exemplo, você não vai atuar, ler um texto dentro de um quarto, um ambiente fechado, onde está tudo silencioso, o ambiente está controlado. Você vai conseguir fazer tudo aquilo que você pensou, imaginou, criou na sua casa. Não, você chega no sete, helicóptero passando, é um guaxinim dentro da lata de lixo de madrugada. Inclusive, vocês sabem dessa história, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É a chuva chegando, tem que correr porque senão vai molhar tudo. Tipo, é o horário. Então, eu acho que o maior desafio é você conseguir colocar em cena todas as emoções, tudo que você criou, tudo que você pensou, tudo que você ensaiou ali com o seu colega de cena dentro de uma situação não controlada. Você não controla se vai passar um helicóptero na hora que você está ali super emocionada e vai ter que parar, cortar e voltar e fazer tudo de novo. Então, eu acho que esse é o grande desafio. É, o capacete não entrar na cabeça, não sair, enfim, isso aí é perrengue. Não saber colocar capacete, já começa por aí, não conseguir abrir ali o negocinho. Clementine! Valen senhora! Gente, que foto é essa, sério? É, a minha bolha é pra me concentrar, exatamente. Porque eu só consigo controlar a minha bolha. Fora da bolha, tá totalmente fora do controle. Como foi fazer a cena da claustrofobia? Foi bem difícil, né? Vocês sabem que a gente tem que repetir algumas vezes. E acho que a gente repetiu umas três, umas quatro, cinco vezes, não sei, não lembro exatamente. Mas a gente estava gravando na faculdade, a faculdade estava aberta, tinham pessoas trabalhando. E aí a gente estava gravando dentro do banheiro, mas o banheiro tinha uma janela que pegava a parte do pátio. Então, às vezes, sei lá, a gente já está lá gravando a cena, passa alguém, faz um barulho e tal, tem que voltar. Aí vai, limpar tudo, muda o estado, porque a Valentina chega puta com a chuva e depois ela fica naquela coisa da emoção da claustrofobia. Então, é bem difícil também quando você tem que transitar entre uma emoção e outra, uma sensação e outra, um mood e outro. E aí quando volta, você tem que limpar tudo, zerar e fazer de novo. Qual é o seu episódio de estúpido favorito? Nossa, que difícil. Eu acho que vai ser sempre um, porque um mudou as nossas vidas. Carmem, graças. Se eu participaria de uma peça de teatro se fosse convidada? Sim. Só me mandar o roteiro para eu dar uma lidinha. Beijos para a Barcelona. Teve alguma diferença para gravar a segunda temporada do especial de faculdade? Não sei exatamente, porque é o que eu falei, a gente gravou tudo junto, tudo fora de ordem. É uma loucura. Mas eu fico muito feliz, assim, olhando o resultado, sabe? Porque eu acho que a gente conseguiu fazer essa diferença de Luiz e Valentina da faculdade para Luiz e Valentina adultas, maduras. E aí, claro, que é todo um trabalho da equipe, né? A caracterização ajuda muito, o figurino ajuda muito, a direção ajuda muito. E aí a gente também fez uma coisa bem diferente, assim, né? Eu vejo, pelo menos, assim, todo mundo do elenco fez um personagem e conseguiu fazer uma outra coisa mais madura na segunda temporada. Beijos para a Macapá. Laura, me viu no Shopping Leblon. Hum, não foi falar comigo por quê, hein? Que surpresa no forninho é essa? Poxa, é surpresa, ainda não posso falar. Mas já já vocês vão saber. Inclusive alguém tinha perguntado também se esse ano ainda teria algum projeto novo. Sim. Inclusive por isso que eu tenho que trabalhar hoje. Mas eu ainda não posso contar nada para vocês. Quando eu puder, assim que puder, eu vou compartilhar mais. Beijos para a Venezuela. Sim, Rê, estou muito ansiosa para a terceira temporada. Muito mesmo. Mas ao mesmo tempo, não sei se quero que acabe, sabe? Ah, Lívia. Vocês não gravaram cenas na sequência? Como é gravar tendo várias mudanças de sentimento durante um dia? Lívia, Lívia, é muito cansativo. E é um cansaço mental e emocional. Porque, obviamente, né? Doze horas ali de gravação, sete e tal, a gente fica cansada. Fisicamente cansada de trabalhar, de ficar em pé, de andar para um lado, andar para o outro. Mas você passeia por essas emoções. Você trabalha com muitas coisas internas, vivências, experiências, enfim. Então, no final do dia, a gente fica muito cansado. E aí, uma coisa que acontecia muito comigo, com a Reis, com várias pessoas, assim, quando a gente acordava. Todo mundo falava que tinha sonhado. Enfim, porque a gente fica trabalhando muito com inconsciente, com subjetividade. Então, o trabalho mental, ele meio que continua. Mesmo dormindo, às vezes, ele ainda prosseguia um tempo. Então, é bem cansativo, assim. Quando eu falo que a gente se dedica 300%, não é mentira, assim. A gente para a nossa vida cotidiana aqui e vai viver várias de trabalho. É divertido ler os comentários, né? Não, a Reis não dá mais spoiler, não, gente. Ela é uma nova pessoa. Agora, ó, todo mundo deu spoiler, menos ela, nessas últimas gravações. Ela foi show de bola. O que que é? Consegue silenciar a mente no yoga? Preciso meditar mais. Inclusive, fica aqui a dica pra vocês também. Meditação é muito importante, ajuda muito. Quando eu tô, assim, com mais tempo, quando eu tô gravando e tal, eu sempre tento, todo dia, meditar, nem que seja 10 minutos. Eu faço 10 minutos de meditação, 10 minutos de exercício de relaxamento, assim, pra liberar, tipo, sabe, assim, relaxar o corpo e tal. Ter a liberação dessa energia no corpo. E 10 minutos de sensorial, pra ativar também o meu imaginário. Eu tô igual uma senhorinha aqui no close lendo as mensagens, né, gente? Eita! Beijo pra Júlia. Spoiler da terceira temporada. Não terá. Beijo pra Hortolândia. Como é pra você interpretar uma personagem tão diferente da sua personalidade? É muito massa! Eu acho que como ator, assim, como atriz, o que move a gente, não só as histórias, mas também são os desafios, né? Eu acho que a Valentina me trouxe muitos aprendizados. Me fez sair da minha zona de conforto. Eu sempre falo que a minha cena favorita, meu episódio favorito é o primeiro, e a minha cena favorita é a primeira cena. Porque eu tava com muito medo de não conseguir fazer uma mulher tão confiante, implicante, cotinha, enfim, tudo isso. E eu gostei muito do resultado, assim. Mas sabe quando você faz com frio na barriga, com medo de não saber? Então, mas eu acho que isso faz, é um sinal também de que a gente tá se movimentando, né? Se eu não me engano, a Nathalie postou alguma coisa, assim, hoje, que se isso não te dá frio na barriga, é porque você não, você tá na sua zona de conforto, ou porque isso não te tira da sua zona de conforto. Então, faz muito sentido. Foi difícil trabalhar com a Reis no início? Não, gente. Sempre foi maravilhoso. Graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem. A gente já se conhecia de antes. Eu já falei isso também, que quando, acho que eles já tinham escolhido elas e tal, ela, né, e o resto do elenco, e a Nathalie me mandou, ah, conhecem isso aqui? Eu falei, conheço, conheço, cara, e eu conheci ela estudando em cursos e tal. Então, pra mim, isso já é uma referência muito boa de que a pessoa é dedicada, é estudiosa, então eu sabia que a gente ia conseguir se somar em sete. E graças a Deus, né, é muito bom quando a gente tem uma pessoa, assim, batendo bola, jogando pra cima, sabe? Acho que isso fez o nosso trabalho ficar muito rico e ter o resultado que teve, né, gente? Qual foi a cena mais difícil na sua opinião? Ainda não posso falar, mas em breve vocês saberão. Fazendo uma protagonista bem vilã e durona na telinha, meu sonho. É muito difícil fazer vilão. O vilão é muito mais difícil do que fazer o sofredor ali e tal. E eu descobri isso fazendo o curta-metragem lá de Minas. Exige você olhar o mundo de uma outra perspectiva, né, e as referências e tudo, enfim, eu achei bem desafiador, mas quero muito fazer um dia. Chile, é, movimento menos as mãos, mas é que eu fico nervosa. Mas eu na vida sou assim também, eu falo bastante com as mãos. Nunca mais olhei pra uma coxinha em uma laranja do mesmo jeito. É, nem eu, gente. Beijos pra Jéssica e Maria. Beijos pra Sapaula. Beijo, Bruna. Carlinha e Nazaré. Não, exatamente. E apesar de serem vilões, elas fizeram de uma maneira tão boa que elas conseguiram conquistar o público e serem carismáticas para o público mesmo. Sendo as vilões, a gente torcia pra Nazaré e pra Carlinha. Então, assim, eu acho isso muito foda. Muito mesmo. Segura a xícara pra não derrubar. Ai, pelo amor de Deus, minha xícara é linda, eu não quero derrubar hoje, não. Ai, receitinhas fit, sim, em breve. Vou compartilhar mais coisas da minha alimentação vegetariana. Beijo pras maridas. Cadê Jadoca, que eu não tô vendo nessa live? Ainda não assisti Station 19. É assim que fala? Não conheço. Como foi contracenar com o Lennon e com a Valéria? Pô, foi ótimo. O Lennon tem uma energia maravilhosa. Lembra muito meu pai, assim. Tipo, não tem como não amar ele. E a Valéria, gente... Eu sou apaixonada pela Valéria. Inclusive, beijos. A Valéria fez cenas muito difíceis. Eu acho que a personagem dela é a mais difícil. Quer dizer, não vou entrar nessa questão, senão a galera pode entender de outra maneira. Mas eu acho que aquilo que eu tava falando, você fazer uma vilã é muito difícil. E a Valéria, ela é um doce de pessoa. Ela é muito engraçada. Ela tá sempre fazendo piada, tipo... E a gente tem uma relação pessoal também, porque eu sou bem amiga da filha dela. A gente treina junto, sai junto, enfim. Já estudamos juntas também. Conheço ela há muitos anos. Então, cara, às vezes a gente ia gravar cenas, ainda mais lá no especial de Natal. Eu falei assim, Valéria, você faz o que você precisa fazer. Você fala o que você precisa falar. Não tenha medo. Aqui a gente tá atuando. Depois a gente resolve. Dá um abraço e fica resolvido, entendeu? E aí foi muito lindo ver ela conquistando esse lugar e ir se jogando, sabe? Mas é desafiador, né? Feliz aniversário, Ana! Ai, gente, quase quei da cadeira. Santiago do Boqueirão? Eu não vi a Jadoca. É que são muitos comentários, às vezes eu não consigo acompanhar. Vai começar o jogo do Mengão. Boa sorte, gente. Ah, é, tem que encerrar, senão a galera vai sair por causa do jogo. Se eu gosto das músicas da Demi, amo. Adoro esse álbum que tá mais rock, inclusive. Quais apelidos fofos que você e a Rê se chamam? A gente fala amiga mesmo. Amiga. Gente, não tomo café exato aos 22 anos. Acredita? Detesto. Meu Deus. Eu acho que eu devo tomar café exato aos 22 anos. Quem pediu beijos? Nicole. Faz uma hora de live, é, Amara. Vamos encerrar, então, vocês? Algum motivo especial pra live? Ana, sim, é uma live de agradecimento pelos votos, tanto na categoria de personalidade, quanto na categoria de estúpido de wife. Gente, é, nossa, Dudinha, é boiáreis ou boiáreis? Eu sempre falei boiáreis. Depois você me ensina pessoalmente, que eu não sei. Eu sempre falei assim, então, não sei. Um cheiro pra Recife. Gente, o link pra votar, daqui a pouquinho eu mando lá no canal de novo, pode ser? É, eu tenho que torcer pro Mengão hoje por causa da Reis, da Amara e da Valen. Senão ela vai ficar mal-humorada. É isso, então, gente. Vou encerrar a live aqui. Queria agradecer vocês que entraram, vocês que entraram, é, que entraram pra assistir, que participaram aqui um pouquinho comigo. É, foi muito bom, domingo à tarde, passar aqui com vocês, tomar um cafezinho fazendo comentários, acho que a gente pode marcar mais vezes depois. Agora eu vou lá focar nas coisas do trabalho, porque eu tenho bastante coisa pra fazer. E, de novo, muito obrigada pelas votações, pelos votos, pelo empenho, pela dedicação. É, vocês são muito especiais, muito foda. Não gosto de falar palavrão, mas tá merecendo. É, e obrigado. A gente continua se falando lá pelo canal. Muito legal, porque agora eu consigo abrir, eu consigo abrir pra vocês mandarem comentários. Por mais que eu não vou responder todo mundo, eu consigo pelo menos saber o que vocês estão pensando, vocês podem falar por lá, então a gente vai criando essa comunicação um pouco mais aberta e mais rápida, né? Então é isso. Um beijo, amo vocês e obrigada pela companhia.